E mesmo com mortes confirmadas, a procura pela vacina continua muito baixa. Pouco mais de 200 mil pessoas foram vacinadas até agora, enquanto o público-alvo é de mais de um milhão de pessoas. A quarta morte do ano por síndrome respiratória provocada pela influenza B foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. O número acende o alerta sobre a importância da vacinação contra a gripe. Para evitar complicações e até mesmo a morte, Dona Neuza diz que não deixa atrasar nenhuma vacina e manter a carteira de vacinação atualizada é prioridade. Essa gripe mata, essa Covid não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Tanto é que as pessoas precisam se conscientizar disso e vir vacinar. Seu Luiz Humberto deu uma paradinha no trabalho para também se vacinar. Todo ano vacina? Todo ano, em abril. Ah, é o seu mês? É o meu mês. Mas nem todos têm a mesma preocupação, já que a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás chama a atenção para a baixa procura pela vacina contra a gripe, influenza, e também o imunizante bivalente contra a Covid-19. Apenas 13% da cobertura prevista foi alcançada contra a Covid e 5% contra a gripe. Hoje temos mais de 1 milhão e 500 pessoas para serem vacinadas e apenas 213 mil pessoas foram vacinadas. Então a intenção é exatamente que as pessoas procurem as salas de vacinação para se manter protegidas. A campanha contra a influenza deste ano foi pensada para acontecer em 5 etapas, dividida entre os grupos prioritários. Mas devido a baixa procura, a vacina agora está liberada para todos os grupos com prioridade. Goiás já registrou 105 casos de gripe apenas em 2023. Por isso, a importância da imunização, já que nesta época do ano a gripe é mais intensa. Eu já vim porque eu fiquei com medo de gripar, sabe? Aí eu vim rapidinho. E nada de acreditar naquele vídeo cheio de fake news compartilhado, não importa por quem, nas redes sociais. Falar que a vacina provoca algum problema na pessoa, né? Ela só ajuda, todo mundo sabe disso, que a vacina é garantida, né? Ninguém nunca viu falar no mundo que alguém passasse mal com essa vacina, eu nunca vi falar. Estão optando por acreditar em notícias falsas e isso traz um prejuízo muito grande, porque as pessoas deixam de vacinar, deixam de procurar os sistemas de saúde que é confiável, a vacina é segura, para estar exposto a um risco da doença. Então é muito melhor que as pessoas realmente busquem a prevenção, busquem a proteção e não acreditem nessas notícias falsas.